Oi meninas e meninos, olha onde eu estou. Estou na Vivian Festa para mostrar. Pode ficar, mostrar os coelhinhos para vocês diferentes, olha. Olha esse. Tudo quanto é tipo de coelho, olha. Olha o precinho. Muito, muito. Tem que ir lá de cá também, olha. É uma coelhada que em todo lugar é coelho. Aí, olha. Coelho, coelho. Olha aqui, olha. Eu peguei com tanta coisa de exopor. Olha como ele é bonitinho. Muito bonito, olha. Olha, Dário. Olha. Aqui vende muita coisa para vocês fazerem, né? Quem vende chocolate, ovo de Páscoa, para fazer suas encomendas. Encontra coelho de tudo quanto é tipo, olha. Tem o coelhão grandão ali, olha. Olha o grandão. Estou em Duque de Caxia. Aquele negócio branco ali, que a gente chama aqui, o elefante branco, é o teatro Raul Cortez, aqui no centro de Duque de Caxias. Olha aqui. Olha que bonito esse aí, olha. Ana não desgruda dos coelhos. Ana está aqui tirando foto, olha. Olha. Aqui você encontra de tudo, né? Olha, para fazer a festinha agora da Páscoa. É, aqui a gente encontra tudo quanto é de bolo, forma. Tudo quanto é enfeite, manda fazer. Aqui dá curso também para aprender a fazer bolo. Aqui também tem bombom. Olha, tem muita coisa. Olha esses coelhinhos aqui. Olha, que bonitinho. Olha, Ana. Olha, balançando. Uma gracinha, né? Olha aqui. Tem o menorzinho, olha. Muito, muita criatividade. Bastante coisa. Tem ovos para brincar com as crianças ali. Olha, eu estou aqui. Ali já é uma loja de roupa. Vê um pouquinho aqui de onde eu estou, em Duque de Caxias. Olha, está na promoção, olha. Está R$10,99, olha lá. Garoto. Olha, garoto na promoção. É R$10,99. Essa está R$11,49, neste coelho. É um pouquinho aqui de Caxias, olha. Caxias, pérdia. Olha, tem mais para lá, olha. Um pouquinho daqui, ó. De Caxias. Eu gosto de comprar roupa aqui também, nesta loja. Olha os ovinhos ali para brincar, olha. Olha ali os ovinhos. As forminhas. As cenourinhas ali, ó. R$10,00. E aqui as embalagens aqui, ó. Caneca para Páscoa. R$12,99. Olha aqui. Vem um coelhinho. Olha aqui, Dário. Olha que dica boa. As canequinhas para Páscoa. Olha. Muito bonitinha a canequinha. R$12,99. Né? Mas muita coisa mesmo. Olha lá. As embalagens ali. Muita coisa. Olha aqui, olha. Olha a ideia, Dário. Muita ideia para botar as guluzemas. Olha. BIS, olha, Ana. Compra copinho desses aqui, olha. Vai a criatividade, olha. Compra BIS, compra o que pôr de chocolatezinho e faz, né, o copinho, né, com essa decoração. E tem as personagens aqui, olha. É uma dica. Aí tem mais aqui, olha. Tem esse coelho aqui muito fofo. Olha o preço desse coelho fofo. Gente, ó. Um pouquinho aqui para vocês verem. Ó. Lá tem mais loja lá em cima. É enorme aqui. Olha os bombons aqui, olha. Ó. Saco de bombom por R$29,99, garoto. Ó. Tem aqueles coelhinhos lá em cima. As embalagens para colocar, todos os tamanhos, olha. Tudo, 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 ó. Vamos lá mais um pouquinho ali para vocês verem. Estou na Vivian Festa. Aqui é onde vocês encontram chocolate. Olha, nocau, olha. Tá vendo? Olha os preços do chocolate. Olha, quem for fazer para revender, vem aqui para comprar o chocolate para fazer, né? Olha, tem muita, muito tipo de chocolate, olha. Cobertura ao leite, fracionado. Olha, olha o preço. Tem aqui também, olha. Meio amargo, R$22,90, R$19,90. Tem muita variedade de preços aqui, olha. Tá vendo? Ó. É uma loja de festa mesmo. A loja de festa é onde a gente vem comprar bastante coisa aqui, ó. Tá dando para ver? Ó. Lá é a parte das formas, lá. Lá tem as formas, né? As formas lá, ó. Tá vendo? Que dá para... Tem as talbas de coelhinho ali, ó. Ó. Ali vem de tudo mais barato. Aqui, olha. Ali, ó. Ainda tem mais chocolate ali. As formas para fazer ovo de Páscoa. Olha aqui. Aqui, ó. Tá vendo as formas? Tem vários preços. Vários formatos. Formato de coelho, ó. R$24,90. Muita coisa aqui. Eu compro aqui. Muita coisa quando eu quero fazer algum bolinho, elaborado, tombo, enfeitinho. Eu sempre venho aqui. É. Eu venho garimpar aqui, ó. As forminhas. Sempre venho pegar aqui forminha nas promoções. Olha. Olha, R$3,50 para botar empadinha, assim, colorido. Eu sempre venho comprar aqui forminha para ter em casa, né? Forminha de cupcake. Olha de cupcake aqui, olha. Baratinha por R$3,99, ó. Sempre venho aqui, ó. É para mostrar para vocês que a gente tem essa loja aqui. Vive em festa. E são baratinhas. Olha aqui, ó. Está o cupcake. Fica empadinha. Bonitinha. Aqui, olha. Está vendo? Espero que vocês gostem do vídeo. Essa loja eu nunca gravei para vocês aqui. É uma loja diferente. São mais de três, quatro, né? Andar de lojas. Vende de tudo para festa. Aqui, ó. Espátula para mexer o chocolate. Tem tudo aqui, ó. R$5,90. Tudo, 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 ó. Formato de forma. Forminha de empada. Olha aqui. Olha só. Vende de tudo, tudo, tudo. As taubas de bolo. Ó. As forma, olha. Vários formatos de tauba de bolo. Olha. Está vendo? Ó. Tauba de tudo quanto é tamanho. Essas pequenininhas. Eu tenho forma que eu comprei aqui. Eu tenho tauba assim, redondinha, que eu comprei aqui. Eu preciso comprar uma forma para mim de bolo redonda. Mas não tão funda. Porque eu já comprei uma grandona. Eu tenho que comprar uma maior do que a que eu tenho em casa. Olha. Então, aqui vocês encontram muita coisa. Eu tenho uma. A minha é funda assim, ó. Ó. Mas é grande. Então, eu quero comprar sem ser tão grande. Mas eu não quero desse formato, não. Eu tenho uma dessa aqui de coração. Então, a gente que gosta de fazer as coisas, a gente vai comprando, né? Aqui você encontra chantilly de tudo quanto é marco. Olha as redondinhas aqui, ó. Olha. De coração. Essas redondinhas aqui, olha. Ta vendo? Vai deixando aquele like, aquele comentário nesse vídeo que eu estou na Vivian Pest. Está para vocês verem. Olha aqui, olha. Para fazer a minha tortinha, né? Ó. Tem de tudo, ó. Forminha de empapada. Tudo, 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 tudo. Então, vamos ver aqui ali as forminhas. Ó. Para fazer ovo de páscoa, ó. R$3,99. Olha. Aí, ó. Aí. R$3,99. Vários tamanhos de ovo. Para fazer o pirulito formatinho de coelho. Tem aqui. Tem um precinho muito bom, ó. R$1,20. Aí, Ana. R$1,20. As forminhas. Tem muita, muita coisa aqui para fazer o chocolate. Muita forminha de vários tipos de forma. Para fazer, né? Botou, acabou. É rapidinho. Olha. Aqui tem mais, olha. Tá dando para ver? Ó. Aí, as embalagenzinhas, olha. Para enrolar, ó. Trufas. Para vocês fazerem trufas. Aqui encontra de tudo. Ó. Tá vendo? E não é cara, não. R$1,20, olha. Forminha simples para fazer ovos. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Que eu vim aqui na Viva Minha Festa. Gravar rapidinho para vocês. Deixa seu like, deixa seu like, deixa aquele comentário nesse vídeo. Beijo para vocês. Que eu vim em Caxia. E parei aqui para gravar para vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo. Amo que irana da Ana. Ela fala mais um apelido para mim, Mara. É porque eu boto o apelido nela. Os outros pegam. Ó. Duque de Caxia para vocês. E vamos encerrando o nosso vídeo por aqui. É. Não. Não vou lá em cima não, Ana. Vambora. Deixa a Ana que é ficar o dia inteiro na rua pessoal. Ó. A Ana gosta de bater perna. Olha lá. Vamos acabando o vídeo por aqui. Ai, vou... Essa branquinha aqui, olha. Não mostrei, olha. Que bonitinha essa daqui. E o precinho dela muito bom. Olha que linda. Olha. Muito fofa. Olha. Olha. Para fazer o ovo de páscoa, né? Para comer de colher. Vem as colherzinhas, olha. R$ 47,90. Vários formatos, olha. Até o próximo vídeo, gente. A loja é essa daqui, olha. É essa loja aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Vivian Festa. Ó. Tá vendo? E tem esses alvinhos aqui, olha. É. Os alvinhos mais simplesinho. E vamos parar por aqui. Tchau. Até o próximo vídeo. Um pouquinho de caxias para vocês.